Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo vou compartilhar com vocês as minhas metas para 2023 Eu já fiz um vídeo falando 50 fatos sobre mim que ainda estão muito válidos apesar do vídeo ser um pouquinho antigo e eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição Sorteio com dois ganhadores, o primeiro leva um pixie de mil reais E o segundo leva um vale compras em qualquer loja online de 500 reais Lembrando que o valor do frete já tem que estar junto nesses 500 reais, tá? Esse vai ser o sorteio de 100k aqui do canal E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito aqui no canal e comentar aí embaixo nos comentários 100 Lembrando que vai ter um sorteio surpresa quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos Então, todo ano eu escrevo minhas metas que eu tenho para aquele ano Esse ano que eu resolvi compartilhar com vocês, eu acho que eu nunca tinha compartilhado Eu acho, tá? Porque às vezes eu faço tanto vídeo que tem vídeo que eu nem lembro que eu fiz, ok? Então, eu acho que eu nunca compartilhei minhas metas do ano com vocês Por isso eu resolvi compartilhar esse ano Estou um pouquinho nervosa por compartilhar minhas metas com vocês, mas simbora Então, as minhas metas, elas não tem meio tipo Ah, primeiro eu tenho que fazer isso, depois isso, depois isso Não tem, tem tipo assim Essas são as minhas metas do ano E eu tenho que cumprir o máximo de metas possíveis Ou realizar o máximo de metas possíveis nesse ano, ok? É claro que umas eu tenho que vir desde janeiro até dezembro Para conseguir concluir aquela meta Por exemplo, esse ano eu quero emagrecer 10 quilos Então, é óbvio que eu não posso, um mês antes de acabar o ano Querer emagrecer os 10 quilos Tem que ser um... Tem que ser todos os meses fazendo esforço ali para emagrecer 1 quilo Depois mais 1 quilo, depois mais 1 quilo Até chegar no fim do ano com menos 10 quilos, ok? Então, essa é uma das minhas metas Perder 10 quilos esse ano Outra meta que eu tenho é ler 2 livros esse ano Pelo menos 2 livros esse ano Então, eu coloco isso como meta Tipo, ano passado eu li 1 livro Na verdade, ano passado eu li mais de 1 Aí esse ano eu já coloquei para me ler 2 No mínimo 2 livros esse ano eu tenho que ler, ok? E uma outra meta que eu tenho é chegar aos 47 mil Aqui no YouTube esse ano 47 mil inscritos 47 mil coraçãozinhos, ok? Então, essa é uma das minhas metas Outra coisa que eu quero também realizar esse ano É comprar a cabeceira da minha cama Eu já pesquisei alguns modelos Mas ainda não decidi qual modelo que eu quero Então, eu estou primeiro decidindo qual modelo que eu vou querer Para depois comprar a cabeceira Mas está com a minha meta desse ano Outras duas metas que eu tenho É ir no cinema esse ano Eu adoro cinema Então, eu coloco pelo menos uma vez no ano Ir no cinema Ano passado eu fui, fiz até um vídeo sobre isso Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição Caso você queira ver Eu indo no cinema com a minha irmãzinha Outra meta minha é Eu quero tirar minha carteira de habilitação de carro Que é no caso a carteira B Não sei se vai rolar Mas está como meta para mim realizar essa meta esse ano Está como meta também eu ir no dentista para tirar os meus cisos Inclusive eu já até marquei uma consulta pelo SUS Para o doutor ver quais cisos tem que sair No caso tem uns quatro Eu acho que dois ainda não nasceram Dois já nasceram Aí eu já fui em outros dentistas que eles falaram Que vai ter que tirar pelo menos os dois de baixo Que nasceram torto Mas os de cima ainda não nasceram Mas enfim, eu vou falar isso com o doutor O dentista ele vai lá me dizer se tem que tirar os quatro Ou não tem que tirar os quatro E se embora E eu também tenho que comprar esse ano dois travesseiros Gente, os meus travesseiros estão, pelo amor de Deus Pedindo para ir embora Pedindo para se aposentar Então eu coloquei como meta Comprar dois travesseiros desse ano Outra coisa que eu botei como meta Que eu tenho que comprar É um jogo de cama Gente, o lençol que eu estou usando atualmente na minha cama Não é nenhum lençol Ele é um não sei o que lá de cama Mas não é bem um lençol Eu disse, mas está servindo Então vamos ficar com esse Até eu comprar o jogo de cama Outra coisa que eu sempre coloco como meta Desde o ano passado É o meu aniversário Gente, no meu aniversário tem que ter pelo menos bolo Bolo Eu amo bolo Então no meu aniversário tem que ter pelo menos bolo Ano passado meu aniversário foi, tipo, surreal Foi incrível Teve lasanha Teve pizza Teve bolos No plural mesmo E eu fiz um vídeo sobre isso Vou deixar o link do meu aniversário do ano passado Aqui na descrição Outra coisa que eu coloquei como meta Mas eu ainda fico meio em dúvida se vai rolar ou não É comprar um kit de banheiro O que seria esse kit de banheiro? É porta-toalha, porta-papel higiênico, porta-sabonete Esse kit completo que vende, entendeu? Eu estou precisando, não estou precisando Mas eu estou mais como foco Concluir o quarto Porque aí, se eu ficar meio desfocada Tipo, conclui o quarto Conclui o banheiro Aí eu me perco Eu estou com o foco Concluir o quarto Que inclusive é a minha próxima meta Concluir o quarto O que seria concluir o quarto? É terminar de fazer toda a decoração dele Entendeu? Porque ele está meio... Desde quando eu comecei a fazer as obras no meu quarto Eu não cheguei a concluir de fato do jeito que eu queria Então, esse ano eu botei como meta Concluir o quarto E quando ele estiver todo bonitinho Eu faço um tour pelo meu quarto concluído Outra coisa que eu quero concluir esse ano É o meu curso de inglês O básico, tá? Porque são três níveis Tem o básico, o médio e o avançado Então, pelo menos o básico Eu quero concluir esse ano Então, eu estou me aprofundando muito no inglês Ontem eu estava estudando como falo alfabeto em inglês Hoje eu vou estudar de novo Porque tem que ser uma coisa, tipo, focada ali Entendeu? Para você poder... Porque eu quero um dia falar inglês fluente É por isso que eu estou focada no inglês Outra coisa que eu amo fazer E eu raramente faço É ir na praia Gente, eu adoro ir na praia Tomar banho de rio Aqui em Manaus não tem mar, né? Então é só rio Então eu adoro tomar banho de rio E eu botei como meta Ir à praia pelo menos uma vez no ano Uma outra coisa que eu amo, amo, amo fazer É um passeio em família Então eu coloquei como meta também Fazer um passeio em família No caso, o passeio em família pode ser Ir comer fora Comer numa pizzaria Com meu pai, minha mãe, minha irmã E outra meta minha que está ali inscrito também É fazer um passeio com o Gabriel O Gabriel é o filho do meu tio Eu considero ele muito da minha família Tanto meu tio... Enfim, todo mundo da minha família Eu considero da minha família Mas o Gabriel, eu quero fazer um passeio Esse ano com ele Tá? Então eu botei como meta também Passear com o Gabriel É, ano passado eu fiz um vídeo Mostrando eu comprando a roupa de Natal dele O pai dele me ajudou a comprar E inteirou comigo E eu completei com o resto E a gente comprou a roupa de Natal dele Eu fiz um vídeo também Vou deixar o vídeo também aqui na descrição Os vídeos estão tudo na descrição, gente Continuando Beber água Falando tanto Um outro passeio que eu quero fazer É ir em Presidente Figueiredo Gente, eu adoro as cachoeiras de Presidente Figueiredo Tem uma principal lá Que é onde acontece a festa do Cubo Açú E eu adoro aquela cachoeira Então eu botei como meta Passear em Presidente Figueiredo Outra coisa que eu amo fazer É ir em shows de cantores que eu gosto Então eu coloquei como meta E é um show pelo menos esse ano Outra coisa que eu tenho que comprar também São duas luminárias Então eu botei ali como meta Comprar duas luminárias Uma é aqui para o escritório Que fica muito escuro Na hora de eu estudar Para a faculdade Então eu coloquei como meta Comprar uma para o escritório E uma para a minha penteadeira Então eu botei ali as duas Comprar duas luminárias Tem que ser umas luminárias específicas Eu ainda não encontrei elas Mas quando eu encontrar Eu compro Outra coisa que eu tenho que comprar também São sutiãs Principalmente eu estou adorando usar Atualmente sutiãs É nude Que eu acho mais prático Porque qualquer roupa que você coloque Ele desaparece Então eu acho bem mais prático Comprar um sutiã nude Cor nude, tá? Eu tinha uma TV aqui no meu quarto E eu tinha emprestado essa TV para minha mãe E o que que acontece? Essa TV Ela meio que pifou um dos LEDs Então ela não está aparecendo nenhuma imagem Então eu coloquei como meta Consertar a televisão E aí eu acho que eu vou Trazer ela de volta para o meu quarto E agora falando de faculdade Eu tenho uma atividade complementar Da faculdade que eu tenho que fazer No caso dessa atividade Eu não vou me aprofundar muito Mas é uma coisa que Requer que eu faça Porque é obrigatório Alguma coisa do De administração Que os alunos têm que fazer Não é obrigatório da minha faculdade Da instituição É obrigatório do curso mesmo De administração Que todos têm que fazer Essa atividade complementar Então eu coloquei como meta Concluir a atividade complementar Esse ano Apesar de eu ter até 2025 Para concluir Uma outra meta minha Que eu coloquei aqui É comprar uma ducha O que seria essa ducha? A ducha é aquele negócio Que a gente usa no banheiro Para se lavar Ok? Por quê? Já estou abrindo demais Aqui para vocês Mas tudo bem Gente, acontece Meio que uma briga interna Aqui dentro de casa Entre eu E a minha família O resto é a minha família Meu pai, minha mãe e minha irmã Por quê? Eu uso muito papel higiênico Então eles querem Que eu pare de usar Tanto papel higiênico Mas gente É porque Tipo assim Eu bebo Dois litros de água Todos os dias Então Esse litro de água Que eu bebo todos os dias Eles precisam sair Então eu vou muitas vezes No banheiro Fazer o número 1 Porque Como eu vou bebendo água Ou bebendo água O líquido tem que sair E uma outra meta minha Que eu nem anotei aqui no meu quadro Mas é que eu quero muito É cuidar mais do meu cabelo Gente Eu quero ir no salão Cortar ele Porque está meio que desigual Então eu vou no salão Cortar ele Inclusive eu já comprei Uma máscara Para ele Que ele está Bem desidratado E essa máscara Deixou ele super brilhoso E eu estou Amando isso Fiz até um vídeo Sobre essa máscara Link na descrição E ela resolveu muito Ficou muito incrível O meu cabelo Tanto é que ele está aqui Normalmente eu tenho que passar Óleo nele Para ele ficar desse jeito Aqui Só que eu Só usei a máscara E ele já ficou Tipo Desse jeito Eu nem precisei Usar o óleo Então Eu quero cuidar mais Do meu cabelo E também Eu vou ir no salão Pintar ele Vou fazer vídeo Sobre isso E esse ano Eu quero cuidar mais Do meu cabelo Cuidar mais Do meu corpo Como eu já disse Emagrecer os 10 quilos E essas foram As minhas metas Aliás Essas são As minhas metas Para 2023 Então o vídeo Foi esse Faz um comentário Se inscreve no canal Deixa o like Participa do sorteio Os links Das minhas redes sociais Estão todos aqui embaixo No box de informações Então já me segue por lá Até o próximo vídeo Um big beijão